Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e no Facebook. Serão mais de 300 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Quem porá guiso no gato? É um poema de Eustache Deschamps, poeta francês da Idade Média, inspirado numa fábula de La Fontaine. Ignoramos quem seja o tradutor do poema. Nessa fábula, os ratos reuniram-se em assembleia para decidir como seria possível acabar com as ameaças do gato que os vivia perseguindo. Discute-se daqui, discute-se dali, até que um dos participantes de Fraque Cartola deu a fórmula mágica que foi aplaudida de pé por todos. Era só pôr um guiso no gato. Assim, quando ele se aproximasse, todos ouviriam o guiso e se pôriam a salvo. Mas aí, como desgraça pouca é bobagem, um dos ratinhos menos prestigiados daquela assembleia fez a pergunta que acabou com a festa. Que pergunta foi essa? É o que o poema vai dizer, embora o título, desavergonhadamente, já tenha entregado ouro. Quem porá guiso no gato? Tudo quanto for a rato, reuniu-se em parlamento para dar combate ao gato. Diz um congressista atento. Fosse o gato barulhento, ou fizesse espalhafato, tudo andaria contento. É só pôr guiso no gato. Fim do concílio, de fato, sai um grande ensinamento. Mas um ratinho insensato chega com retardamento e exige em requerimento de tudo urgente relato. E eis que solta este argumento. Quem porá guiso no gato? O mais forte, descontato, um mirradinho e gafento. Mas quem é o intimorato, o valoroso portento? Cada qual, pondo-se ao vento, vai fugindo ao próprio trato. Falta um herói cem por cento. Quem porá guiso no gato? Príncipe, um conselho escuta. Não procure ser exato, se a pergunta for astuta. Quem porá guiso no gato? Quem porá guiso no gato? A última quadra do poema nos lembra um pouco, embora de maneira mais benigna, os conselhos que em seu livro O Príncipe, o filósofo e historiador italiano Niccolò Machiavelli dava aos governantes de seu tempo. A lição que nos fica desse poema é a seguinte. Não seja um palpiteiro afoito. Pense antes de falar. Porque quando você der uma sugestão a seus superiores, eles poderão responder na lata e dizer, então você vai fazer o que sugere. E aí, você pode ter entrado numa fria daquelas de ranger os dentes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.